Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco. Até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração está muito, mas muito, muito feliz por causa disso. Só, olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do nosso Deus, para orarmos juntos, adorarmos ao Senhor com a certeza que Ele está no controle. E aí, deixa eu te falar aqui uma coisa, você não entendeu ainda não que perseguição gera crescimento? Você não entendeu ainda não que quanto mais te perseguem, quanto mais te afligem, quanto mais te apontam, quanto mais te caluniam, Quanto mais falam mal de você naquele lugar, mais o Senhor te faz crescer, prosperar, avançar, mais Deus acrescenta na tua vida aí onde você está. Aquieta o teu coração porque o Senhor é contigo e Ele fala para você, não te preocupa não, ninguém vai conseguir esconder quem Deus quer revelar, tá? É uma palavra profética, se Deus já está falando com você, declara aí, Deus está falando comigo, declara aí, Deus está falando comigo, ninguém vai esconder quem Deus quer revelar. Você está recebendo, Zenaide, aí do outro lado? Porque Deus te trouxe até aqui para dizer assim para você, minha filha, eu sou Deus que movo, eu sou Deus que faço e quando eu quero operar, ninguém pode impedir, não te preocupa não, tá? Porque ninguém vai esconder, ninguém vai fazer ir por água abaixo aquilo que o próprio Deus quer prosperar na tua vida. Então, toma posse aí desta palavra para a glória de Deus. Queridos, quantas vezes nosso coração está aflito porque a gente está pensando, ó, que por causa da palavra contrária de alguém, por causa de algo que falaram conosco, não é, Luciana? Algo que falaram conosco, contra nós, é o que a gente acha? A gente acha que vai perecer, a gente acha, não é, que daqui a pouco as coisas vão começar a desandar porque alguém lançou uma palavra contrária, mas Deus, ele manda falar para você, maior é a palavra que ele já lançou sobre a tua vida e palavras humanas não irão desfazer a palavra de Deus na tua história. E aí, toma posse aí dessa palavra para a glória de Deus. Queridos, olha só, a Bíblia vai dizer que onde Paulo chegava, onde ele colocava os pés, a perseguição se levantava. Para você ter ideia, Paulo já foi apedrejado, Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, foi preso. Todas as situações de perseguição que você imaginar, Paulo enfrentou durante o seu ministério. E sabe o que é que ele declarava? Ele declarava, ei, que cada situação que ele passava, gerava nele marcas de Cristo. Ele, sabe o que é que ele declarava? Ele declarava que ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalece. Era isso que Paulo declarava. Era isso que ele declarava. Eu posso, eu posso todas as coisas. Eu posso nele, ele cuida de mim. Ei, papai está dizendo assim para você neste exato momento, não se desespera aí não. Então, eu sei que tem gente que está investindo alto contra a tua vida. Eu sei que tem gente que está fazendo de tudo para atrapalhar o teu casamento, atrapalhar a tua paz, atrapalhar, não é? Dentro do teu lar, atrapalhar os teus negócios, atrapalhar a tua empresa, o teu ministério. Tem gente, olha só, que olhando para você, sabe o que é que ela entende? Ela entende que quando você cresce, ela se diminui. Você está entendendo? Você está entendendo o tipo de mentalidade de algumas pessoas que tem, é, que tem te cercado? Tem gente que acha que o teu crescimento diminui ela. Mas na realidade não é isso. É que é porque tem gente que não tem a coragem, a disposição, a boa vontade, a ousadia, a fé, a intrepidez que você deposita aí nesse negócio, sabe? Não tem essa determinação que você tem na presença do Senhor. Aí olha para você e não quer te ver crescer. Deixa eu te contar aqui um segredo. Ei, sabe o que mais dói no invejoso? Não é nem o fracasso dele. Fracasso do invejoso não machuca ele não. É, porque se machucasse ele mudava de posicionamento. O que machuca o invejoso não é o fracasso dele, é o sucesso do outro. O que machuca o invejoso é o sucesso do outro, querido. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O inferno sempre vai se utilizar de pessoas que dão brecha para ele, pessoas que não vigiam em suas palavras, pessoas que não vigiam em seus posicionamentos, pessoas que dão legalidade para ele trabalhar. Aí deixa eu te contar uma coisa. Você vai parar por causa de gente desse tipo? Você vai parar por causa de uma palavra contrária que lançaram sobre você? Paloma, Deus está dizendo, levanta aí a tua cabeça, minha filha, que eu sou contigo nesse lugar. Você não vai parar, não vai desistir, porque eu não vou deixar. Deus está te tomando pelo braço aí agora e está dizendo, você vai continuar, recebe a palavra profética aí do outro lado em nome de Jesus. Olha só, onde Paulo chegava, os seus perseguidores se levantavam. Você está entendendo? Mesmo sem ele fazer nada, mesmo sem ele afrontar, mesmo sem ele, sabe? Mesmo sem ele, sem ele gerar contenda ou ira, não, sem ele fazer nada. Os perseguidores se levantavam. Talvez você até já perguntou, Deus, por que a situação toda se forma sem eu fazer nada, Senhor? Sem eu buscar, sem eu causar, sem eu gerar. E não sou eu que estou fazendo isso. Simplesmente está acontecendo uma perseguição tremenda. São palavras contrárias, tem gente que está entendendo. Olha aqui, porque até palavra de maldição já saiu da boca de pessoas para a tua vida. Dizendo que você ia fracassar, dizendo que você ia falhar, dizendo que ia cair, dizendo que ia dividir, dizendo que ia separar, dizendo que ia falir. Não é? Até palavra de maldição já saiu da boca de alguém em direção à tua casa e à tua família. Mas deixa eu te contar algo aqui da parte de Deus, Sara. Recebe aí em nome de Jesus. A maldição foi quebrada na porta da tua casa. Papai está falando para a gente aqui nessa hora. Não te preocupa não, porque quanto mais te amaldiçoarem, mais a maldição é transformada em benção. Quanto mais lançarem palavras contrárias contra a tua vida, mais o Senhor lança a palavra de vitória. Não te preocupa não, que é isso? Tu não percebeu não que é quando nós... É exatamente quando nós estamos no meio da luta que Deus nos garante a vitória. É no meio da luta, é você ali, sem saber o que vai fazer. Com o coração angustiado, às vezes segurando a lágrima no canto do olho, porque nem chorar você pode. Cansado, porque nem desistir dá. Não dá para parar. Você tem que ir lá, tem coisa que é só você que pode fazer. Tem hora que você não quer ir, mas você vai, porque se você não for, não tem quem faça. Aí o que que acontece? Aí nessa hora Deus levanta alguém, Deus faz o teu celular acender. Deus é, aparece na telinha aí uma palavra de Deus. Quanto menos imagina, tu pega o celular, o celular começa a falar sozinho. É Deus dizendo assim para você, eu te vejo, eu te contemplo, eu não te abandono. E nesse lugar pode ficar com o coração tranquilo, porque podem amaldiçoar a tua vida. Mas a maldição é transformada em bênção.